Música Garoto Garoto Tô bem Acho que tô ficando acostumado O que houve com ele? A gente fez isso? Não Outra coisa O gigante morto Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Olha! Freya Ela ainda é confiável Né? Até temos certeza Fique longe A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia Você está longe de casa Estou procurando meu filho Vocês dois Me ajudaram a ver melhor as coisas Você não sabe onde ele está? Não Mas os bosques e campos falam seu nome Sei que ele está aqui em Midgard Quando viu por último? Faz tempo Antes até de você nascer Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo? Ali! Eu imaginei Que se machucasse aquela cobra Acabaria atraindo vocês dores Vocês têm ideia? Alguma ideia? Do que me gostaram? Meu filho Mãe Eu estou aqui Não fuja Eu não vou sair daqui, mãe Sei que continua com raiva Sei que o que você sente não mudou Mas eu quero Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos cem anos sonhando com esse momento Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer Cada palavra Para você entender exatamente o que roubou de mim Mas agora eu entendo Eu percebi Eu não preciso que você entenda nada Eu não preciso mais de você Não Para trás, Kratos Você não tem a ver Esse caminho Vingança Não vai te trazer paz Eu sei Você Depois eu cuido de você A família A família A família A família A família De novo Por favor Você tem que ir Por favor Não Ele vai me ouvir Parem com essa luta Eu prefiro morrer Luma 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 Chega Faldo Filho Pare Por favor Vamos consertar isso Vamos Com o uso Meu sangue Luma 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 Estúpido Vocês doem Não vou machucar vocês Mas parem com isso Valei pra parar Luma 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 É melhor Você se virar Garoto Não vai ser bonito Não vou deixar você machucá-lo Não, garoto Certo Pare Não Atreus Está sangrando Respire, garoto Respire Não é Meu sangue O que é isso? Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu posso sentir tudo Ele ficou vulnerável? Você não vai fazer isso? Não vai fazer isso! Oh, não! O que é o que está acontecendo? A Freia quer matar você Não. Pode ouvir o vento. Estamos nos movendo. A flecha. Baldur acertou. O visco? Na alça da Aljava, sim. O visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido. Quebrou o feitiço. Ele pode morrer? Creio que sim. A memória está voltando. Agora ele se lembra. Ela está controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher. Não pode. Ele quer te matar. Você não pode me deter. Ninguém pode. Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Que comovente. Tudo isso vai acabar logo. Ali. Vem com isso agora. Eu nunca soube como isso era divertido. É maravilhosa! Chega! Chega! Mais grito! Sim! 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 Eu sinto! Eu sinto! O gelado! Não! Pure de machucar meu filho! Cuidado! Ah! Acha que alguém vai me segurar? Você é fraca, mãe! Eu vou acabar com você! É tão bom! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Eu vou acabar com você! Isso vai parar! Garoto! O cristão! Atreus! 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 Aqui em cima! Tô bem! Eu estou ótimo! Nunca me senti tão vivo! Parem! Viva! Viva! É maravilhosa! É maravilhosa! Viva! É maravilhosa! Viva! Eu vou acabar com você! Viva! 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 Mais! 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 Eu quero mais! Sim! 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 Ah, fantástico! Triva! Ah! Sim! Sim! Ah! 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 É maravilhosa! Não! Mãe! Eu vou te matar! Atreus! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Ali! Empesa-o! Por favor! Já teve sofrimento demais! Cala a boca, mãe! Fique longe do meu filho! Fique longe do meu filho! Fique longe do meu filho! Solta! Antes de morrer, eu quero agradecer! Os dois, vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu! Nunca me senti tão vivo! Fique longe do meu filho! O quê? Por que você não morre? Filho! Mamãe! Eu não vou te deixar morrer! Vocês querem me descer? Não! Siga longe do meu filho! Acha que pode me descer! Tchau! Vá! Não! Tchau! Tchau! Próximo! Você vai me descer! Você não vai me descer! Precisa acabar desse jeito! Chuva! Precisa! Por favor! Você tem que parar! Você acha que pode me derrotar agora? Vou massacrar vocês dois! Por que vocês se disputam? Eu vou massacrar vocês dois! Massacrar vocês dois! Vamos! Trama! Minha! Por favor, todos vocês! Torem com isso! Minha! 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 Eu vou massacrar vocês dois! Acha que pode me deter? Não, Greito! Por favor, você tem que parar! Frioça! Olha! Tive uma ideia! Mudei-o! Garoto! Muito bem, garoto! Vai logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Você não... se aguenta, não é, mãe? Não importa o que eu fale ou faça, você, você fica se metendo na minha vida! Eu só queria proteger você. Eu... Cometi erros. Eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor, se minha morte consertar tudo, eu não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. a sua vida. Eu te amo. Não, 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 não. Meu filho. Meu filho querido. Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto, de cada reino, e sua alma vai alimentar o que há de pior em Hel. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece? Conheço bastante. E ele? Garoto, escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não, deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Eu não entendo. Tchau, tchau.